Você vai curtir, mano, não se preocupa, tá de colete, você cai na água, você sabe nadar, não sei. Então tá certo, pai, é isso, bora. Quem é nadador, rapaz? É nadador profissional. Tá com medo? Não, não, vai dar um roletinho, você vai gostar. Perfeito? Bora. E aí, pai? Ô, Ti, ele tá morrendo de medo, mano, acredita? Não, é, é a primeira vez. Não, é porque a água é muito do nada. Calma. Você é louco, cara, largando aqui, gente. Busca o seu forno. Pega o aqui. Não, Maurício. Não, pega o aqui. Não, vai, vai, vai. Larga a mão, lá, é o forno. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui no canal do Lada Hort, é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, nesse exato momento, eu estou descendo agora, mano, pra andar de jet ski com Paulinho, ô louco, mano. É isso mesmo. Mano, eu tô pegando o meu jet ski agora e a gente vai descer pro Rio. Só que, mano, calma, 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 que esse vídeo é uma colagem. Rapaziada, Paulinho, ô louco, nunca, 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 na vida dele, dirigiu um jet ski na vida. E, mano, ele vai dirigir o meu jet ski hoje. Ele vai andar pela primeira vez de jet ski, tá ligado? Primeiro ele vai andar na meia garupa, eu vou andar com ele. Depois a gente vai trocar, vou deixar ele dar uma voltinha, porque ele nunca andou. E é aí que a trollagem começa, rapaziada. Eu vou pegar o Paulinho e vou derrubar ele do jet e vou abandonar o Paulinho, ô louco, no Rio, mano. Vai ser muito engraçado. Mano, porque vai ser a primeira vez dele andando, tá ligado? Eu quero ver muita reação dele e tomara que ele não fique bravo. Mano, é isso. Meu jet já tá engatado. Mano, o Paulinho já tá aqui, mano. Primeira vez que ele vai andar. Jet, jet, jet. Mano, você já andou, pelo menos, na garupa? Nunca, nem garupa. Nunca? Nunca nem. Ó, esse jet é de manobra. Como que o jet é de manobra? Ele escorrega bastante e ele dá grau, igual moto, tá ligado? Ah, é? É mais leve? Ele é mais levinho, mano. Igual aquelas motos de grau mesmo, tá ligado? É bem de manobra. Você vai curtir. Mano, não se preocupa. Tá de colete, você cai na água, você sabe nadar? Sim. Então tá certo, pai. É isso. Bora? Que é nadador, rapaziada. Vai, vai, mas de leve no começo pra eu ver como é que é, hein? Não, vou de levinho. É o caco na roupa. Caco na água, né? Mano, vamos nessa. Vai, Leozinho, boa sorte. Pela, minha garupa, papai. Vai, Luizinho. Mano, vai ser muito massa esse rolê. Nossa, o Paulo ia uma juntada agora no Léo aqui. Eu queria sentir a linha, hein? Ai, só. Tchau, meu parceiro. Eu não tô nem me ligando. Todo o jet tô indo já e marcha. Bom, rapaziada, já tô aqui abastecendo o jet. Ó, Lin, se prepara. Quer andar por primeiro? Ou quer andar por primeiro? Andar primeiro? É. Ou você quer ver como que anda? Eu acho que eu prefiro andar primeiro, velho. Você acha que você prefere andar primeiro? Eu acho que eu prefiro. Tá, eu vou te ensinar, então. Posso? Melhor. Pode? Pode. Eu acho que vai ser melhor também. Porque eu tô achando que você tá com medo. Porque aí eu, tipo, sei lá, acho que na garupa dá mais medo. Não é que você dá medo. É porque você tá achando que eu vou... Porque você é louco mesmo. Você tá achando que eu vou acelerar? Não vou, não vou. Ô, seguinte. O Paulinho tá com medo. Vai ser a primeira vez que ele vai andar. Tá, mano. Vai devagar com ele. Mano, eu vou abandonar ele. Não. Não, vou. Mano, vai ser legal, velho. Nossa. Mano, vai ser muito massa quando você andar. Eu vou até atrás de vocês. Vou atrás de vocês. Não confiar nem não, né? Não. Não, mas você que vai andar. É porque ele tá com medo. Ó, fala... Explica pra ele. Esse jet aqui, ele é de dois lugares. O meu é de três. Esse aqui é mais fácil de virar. Esse aqui, ó. O meu é mais seguro. Não, esse aqui é de dois. Aquele lá é de três. Aquele lá é de três. Eu tô indo, mano. Vou empinar. Vou dar um grão na sua frente. É, mano. Mano, você vai curtir ela. Você vai amar isso aqui. Você vai querer comprar um, mano. Vamos ver como é que é a ideia. Vai ser muito massa, rapaziada. Tá com medo? Tá ansioso, velho. Não, não. Vai dar um rolezinho. Você vai gostar. Perfeito? Bora. E aí, pai? Ô, Ti, ele... Ele tá morrendo de medo, mano. Acredita? Não, é meio esquisito mesmo. É a primeira vez. Não, é porque a água é muito ou nada. Calma. Tem bicho. Tem bicho. Vou segurar aqui, viado. Pode segurar. Não, pode segurar. Tem que segurar. Aí, ó. Tá vendo? Ó. O do Tiago, ele é... Ó o jeito que ele solta o Tiago. Ó, você tem que ter equilíbrio, tá? Hum... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Rapaziada, estamos andando já. Ó o Tiago. O Tiago vai meter o louco, ó. Não, não. Vamos de boa. Vamos de boa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Olha o tamanho de filho. Não, é grande aqui, né? É isso. Rapaziada, eu vou bem de boinha, mano. Por quê? É, porque é a primeira vez. Ó. Olha lá. Primeira vez. Segura aí, Paulo. Fala aí. Vou rolar na mão aqui. Rapaziada. Ó o Tiago. Ah, o Tiago. Esse aqui vai a mesma coisa, só pra ver ele. Faz isso aí, não, não. Não, não. Segura. Não, mano, dá pra pular. É, tá pulando muito. Tá parecendo o mar. As águas daqui acabam lando, hein. Basta, né? Doido, doido. Eu tô com a mãozinha na cintura dele aqui, gente. Tá achando o mar? Ó, tá achando o mar. Ó, ó. Ó, é a coluna, velho. Tu jura? Mano, o barco é assim, velho? Vai mais de boa que eu caio aqui. Não quero é cair com a água aí, não. Tem pra gravar, né? Então vai dar a hora, dá a hora. Ô, Tiago. Vamos lá no lisinho. Olha que cara. É louco, velho. Isso aqui é rio mesmo? É louco. Cara, isso aqui parece muito oceano. Parece mar, né? Parece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a go-go na minha cabeça e ele segura com as duas mãos, tá? Só me gostou, velho. Massa, né? Ali já vai parar, você vai ver, ó. De fazer as ondas. Aí vai dar pra... Olha só uma varinha de pescar aqui, ó. Já era. Já era. Ó, aqui é mais gostoso, ó. Tá vendo? Lisinho, ó. Aí, ó. Aqui que você vai andar, ó. Nossa, aqui é perfeito. Aqui não tá nervoso a árvore. É, aqui é de boa, ó. O Tiago tá metendo louco, ó. Não, o Tiago tá metendo louco muito. Vamos, vamos, vamos. Vai comprar pra você? Mano, quer dar uma voltinha? Eu quero. Então vai. Ó, se a gente cair aqui, não dá nada, tá bom? Por quê? Mano, esse jet, às vezes, ele tomba mesmo. Tá ligado? Obrigado pela motivação aí. É, não, só tô querendo dizer, ó. Por exemplo, ó. Aqui toma o que? Não é caído na água? É. Ó, pula pra cá com esse pé. Pera aí, pera aí. Com os dois pés. Tipo, ó, esse pé vai pra lá. E esse meio vai pra cá. Isso. Pera aí, pera aí. Aí, ó. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Ai, não, vai cair, Paulo. Vai, 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 vai. Ai, quase que não, aí caiu. Como é que é aqui? Ó, aqui é o acelerador. Aqui? Não, ó. Aqui no dedo. Viu? Nossa. Aqui acelera que freia. É, o outro freia. O freio usa muito? Não. E ele só faz curva se você tá acelerado. Se você parar de acelerar e vira, você vai derrubar a nós, Paulo. Acelera, acelera, vai. Vamos do céu. Viu? Mano, você tem que sempre tá acelerandinho. Entendeu? Aí, ele joga muito, né? É. É isso. Ó, pega aqui, ó. Pira lá. Pira e puxa. Vai. Vai, molequeada. Vai. É isso. Vai. É isso. Agora muda. Fica equilibrado aí, que agora eu vou subir. Se equilibra aí pra nós não cair. Se equilibra. 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 Boa. Mano, porque ele tá de lado. A correnteza tá descendo. Qualquer coisa que nós equilibra, ele vai cair. Esperta aí pra ligar. Segundo. Não, pode ir acelerando, não vai não. Aê, pai. Boa. Boa, boa. Deixa ele aceitar agora. Pode ir acelerando, pode ir. Pode ir, pode ir. Mais, mais, pode ir. É, moleque. Pode ir. Boa, boa. É isso. Aqui é o pala, se não é pala, mongeque. Eu já dei muita fuga na polícia. Olha, olha. É, acelera tudo. Continua. Vai isso, vai isso, isso. Eita, rapaz. É na hora. A galera vai fazendo curva. Acelera, não pode parar de acelerar pra fazer curva. Isso. Ó, isso, acelera, acelera, acelera. Não para, isso. Pera aí, vamos virar aí sozinho? Deixa eu virar ele assim, ó. Sozinho não, pai. Aí, ó, aí, ó. Ah, sozinho. Que lá, pai. Vai levar, mano. Acelera. Isso. Se você não acelerar, ele não vira. Isso. Vai, vai, vai. Isso. O correntelo tá forte? Tá. Mano, primeira vez o Paulo andando de jet ski na situação. Tá. Deixa eu não ajeitar aquele aqui, gente. Gostou do bagulho? Na hora, hein. Tô pegando a mãe aqui, viado. Será que eu tô sentindo? É. Nossa, a correnteza, ele nem que nega de eu ir pra lá. Então vai pra frente, pra você ver. Ó, nota que você ver, ó. Pra cá, ó. Ó, tá vendo? É, ele puxando ele, ó. Agora eu vou virar pra cá. Olha aqui, olha como é que ele faz, ó. Tem que acelerar? Ó. Acelera, Bastante. Ó, tá vendo? Vai! O recente do marco aqui, ó. Mano, tá difícil hoje. Vou falar a verdade. Ah, rapaziada. Olha, rapaziada. Vai, rapaziada. Dá uma voltinha. Ó, tá vendo que tem que bater acelerado, ó. Se você tá carregando acelerado, ó. Ele vai precisando na água, ó. Nem que ele dê uma pulada, ó. Tem que pegar o jeito dele, ó. Ó, puxa. Tá vendo? Ó, pra virar ele, ó. Acelerando, ó. Tá vendo? Agora que você vai perder um pouco o medo. Tá acelerando um pouquinho mais. Ó, você vai cortando a água, assim, ó. Tá vendo? Você vai cortando? Mata, né? Tá, mas... Gostou? Nossa, eu perdi demais. Agora que vai conseguir andar, velho. É o medo agora. Dá um velhinho. Vem volta de nós. Tô vendo? Eu não conhecia, né? Tem que conhecer. Ó, esse jet, mano. É muito massa. Ó, se liga. Ó. Tá vendo? Ó, o grau. Ó, o grau. Rapaziadinha. Mano, o rolê tá sendo incrível. Já tiramos um pouco de água, hein, velho. Mano, o Paulinho, de verdade, achou o rio. Esse rio aqui é muito limpinho. E ele quer dar um pulo na água. Tá geladinho, cara. E eu vou pular pra você. Mano. Vai ter pedido que você vai pagar o quê? Lógico que não, essa água tá limpinha. Amorou? Boa. Mano, eu vou pular primeiro. Aí, se eu pular, você põe. Fica sentado, hein. Pula lá de trás, ó. Pra você não cair. Perdão, hein, velho. Eu tenho medo de se estrair aqui. Não sei, mano. Relaxa. Parada diferente. Correndo aqui junto. Ui! Não, ele foi pular. Se pular, cair, judei ele junto, velho. Que agulha gostosa, velho. Boa, velho. Bola. Vou entrar na frente. Vai pular? Vou. Bola. Que isso, cunhada. O carro é legal aqui, velho. Paulinho! É o pão! Abandonou o Paulinho. Já falei! Vou vazar, vou vazar! Bora, bora, bora! Bota aqui, viado. Você é louco! Oh! 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 Você é louco o cara largando aqui? Oh! Oh! O que é isso, viado? Os caras estão embora. Já era! Mano, olha lá onde ele está. Mano, é melhor voltar, mano. Vou voltar, vou voltar. Também. Maldade, hein, mano. Mas foi legal. Rapaz, você é louco, viado? Oh, gente. Não, eu estou com o boleto, estou com tudo aqui. Estou vendo o cara passando. Busca eu aqui, ô corno. Hã? Pega eu aqui. Não, Maurício. Não, pega eu aqui. Não, vai lá. Larga a mão, lá. Larga a mão. Vem. Uh! Vem! Vem, não, não, vem, vem! Vem, vem, vem! Não, não, não. Vai, vai, vou lá. Vem, 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 vem! Olha o cara tirando um rodo vagabundo. Vai, eu vou tirar de dentro. Não vou, não. Vem, vamo, 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 vamo. Vai, eu vou dar vamozinho. Uaah! Não, deixa eu subir, larga a mão, deixa eu subir aí Deixa eu subir aí, velho, dá gol, dá gol, dá gol, dá mais um aí, deixa eu subir isso aí, velho Acabou, 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 acabou Fica com medo, né? Eu tenho que se brigar o jefe Olha, não vou vazar, se brigar o jefe O cara tá de brincadeira, né? Tá louco, eu não vou fazer isso não, mano Mano, eu fiquei pensando que você ia ficar com muito medo, porque você nunca andou Mas tá muito massa, mano, só pro live Mano, você tem medo real, velho, tipo, é que você nunca andou, né? Cara, daqui tipo assim, eu sei nadar, velho Ah, vamos embora Ficou com medo? Ah, eu não estou fazendo brincadeira Corrindo, corrindo, falei, mas tá louco, hein? Tu foi muito longe? Ah, não sei, na câmera tu pegou, mas aqui, pessoalmente, você foi lá pro fundo Mas... Pô, eu fiquei... Eu tava indo embora Se você não tiver, se você, tipo, não fosse a primeira vez, eu ia te deixar mesmo Só pra sacanear Só pra sacanear Eu ia te deixar Mas eu só... Eu ia te deixar de ver se é aí, faz sua caralho Só que eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Aí já tá par, tava louco Começa a bater de espelho Ah, não há quem não vive de espelho, né? Mano, brincadeira da paz E aqui, mano Ó, que talou Que filho, mano Gostou de andar? Gostou de andar? Vão Vamos, vamos... Vão A barbeada chegam Mano, foi muito, muito massa, velho Juro Mano do céu Ô, quase que o menino morreu do coração, pai O cara largou eu lá, ué. Mano, ô. Ele tem medo. Medo mesmo, medo. Você nem conhece o rio. Aí esse cara saiu e falei, ah, vai fazer gracinha, né? Aí foi indo, foi indo. O cara não voltava, velho. Eu, de verdade mesmo, não tô acreditando... Ah, eu vou cair junto. Isso aqui na cair aqui agora não é machuca. Segura aí pra sair. Não, pulão não. O chão tá aqui, tá? Deixa eu mergulhar aqui. Vou dar uma pedra aqui. Aí! Gostou? Gostou mesmo? A parte que você largou lá. Mano, dá um abraço aqui. Mano, eu vi o tanto que você ficou com medo. Eu espero que você tenha gostado de dirigir o jet, porque... Mano, tava com muita... Eu sou meio cagão com água, velho. Digo, tava com muita onda. Mano, tá muita onda. Tá aparecendo uma onda. Eu não sei se passa essa impressão no vídeo. Não, não dá pra infinir tanto. Mas esse rio... É tipo, eu vejo o vídeo e depois eu faço algumas coisas pessoalmente. É diferente, até no bando de carro assim. É diferente, mano. No vídeo é meio estranho. É, aqui é diferente, mano. Esse rio parece mar, velho. Aqui ainda tá tranquilo. Tipo, mano, bateu a correnteza... Tá forte pra trás? Muita. Parece mar, velho. Quando a gente caiu, não ficou levando jet. Não, mas não ficou porque parou num lugar que não tinha. Se eu quiser largar aqui no meio o jet ski, leva ele embora. Leva, leva. É isso. Loco, louco. Valeu, velho. Valeu, mano. É, nós tamo junto. Desculpa a brincadeira aí. Não tinha nada, que isso. Mano, vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, rapaziada, deixa o like. Thiago, foi massa, mano. Foi, mano. Foi da hora. Obrigado por ter amarrado o meu jet, bebê. Vai ficar assim. Top. Tá difícil a água, né, mano? Mano, mas tá uma delícia. Nossa, assim que nós acabarmos de fazer o vídeo ali do Gui, mano, que vai ter loucura, a gente vai lá, pular lá naquele meio. Ô, Paulinho, depois faz o seguinte. Pega meu jet e anda sozinho, mano. Você vai gostar mais ainda, tá bom? Você vai gostar mais ainda. Tá bom. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou aí. Fui.